Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao canal da Kirchimoto Rons, vou fazer um vídeo de venda desta Kombi Safari, uma relíquia disponível, então a venda em nossa loja de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ano da Safari é 1979, acomoda 4 pessoas, vale ressaltar né pessoal, a Safari tem um excelente projeto pelo tamanho do carro, motorização original da Kombi 1600, é um veículo que está em excelente estado de conservação pelo ano dela, vou mostrar aqui a parte traseira, o motor você acessa embaixo da mesa, então acaba tendo espaço para guardar as coisas, a bomba da água, a macaco, enfim. Vamos conhecer esse belo motorhome por dentro, tem o todo enrolado, deixa eu mostrar aqui, já que eu estou na parte de fora pessoal, a parte da cabine, você dirige a Safari com a CNHB, a mesma de automóvel, a Safari acaba sendo um veículo que a gente coloca aqui no canal, com muitas visualizações, então para você que está vendo esse belo motorhome acessando pela primeira vez no canal da Kishu Motorhome, peço a gentileza para se inscrever no nosso canal e para você que sempre nos acompanha, também se inscrevam pessoal, vamos ajudar o nosso canal a sempre crescer e trazer sempre novidades para vocês. Vamos conhecer na parte interna da Safari, o conversor original funcionando, fogão também original, refrigerador 80 litros, esse já não é mais original pessoal, a cor da madeira é original, tem um resfriar no teto, eu já vou botar a lente olho de gato para vocês terem uma ideia maior ou melhor da parte interna, aqui, pia, pia, vou mostrar para vocês aqui, tem uma cortina que ajuda a separar aqui a cabine, aqui a cama de casal, a escada auxilia para você subir aqui ou na parte da escada traseira para subir no teto, aqui tem um armário na vertical, vou tentar abrir aqui e mostrar, tem bastante espaço, a cama principal de casal, a mesa baixa, transformando em um espaço maior, as medidas das camas eu vou deixar no descritivo abaixo ou no anúncio no nosso site, como eu falei na parte externa, então aqui fica o acesso pelo motor, vamos fazer o giro aqui também, tem uma bateria para casa e uma bateria para o carro, o banheiro aqui pessoal tem um vaso com tanque, aqui, a pia, o chuveiro transforma na torneira também da pia aqui e um aquecedor de passagem, agora vou mudar o foco da câmera para vocês terem uma ideia um pouquinho mais ampla da parte interna, agora sim, chegar um pouquinho mais na parte da cabine, painel, aqui consta 80 mil quilômetros, mas é claro que esse velocímetro já deu uma boa rodada né pessoal, parte do armário da cozinha, fogão com forno, a parte então normalmente da mesa, da sala e o banheiro. Gostou do vídeo pessoal dá joinha, se inscreva-se e também ative o sininho para receber nossas notificações. Tem um motorhome ou trailer à venda, procura aqui os motorhomes que aqui a gente vende rapidinho, estamos fazendo a prospecções de veículos à venda para deixar em nossa loja no Rio Grande do Sul, certo pessoal? Entra em contato nos telefones aqui embaixo e até o próximo vídeo, um forte abraço! Música Música